Música Pagina, abre o teu flight radar, vê se tem avião Tá sumindo né, tu tá vendo? Tá vendo que tá sumindo? Não, não sei não Vai falar Tá sumindo, ó Aqui não faz radar Não tem nada, né? Não tem nada Não tem nada Isso é balão, cara Não é balão Não sei o que é, cara Não, não é balão, não Vai estar tão psicologizado Cara, muito estranho, né? Aqui não tem nada, ó, tá aqui Bora tragar, né? Tá vendo? É um copo Tá lindo mais Cada vez mais, sim É o avião da Pagina É o avião da Pagina Mas ele tá sumindo Tá vendo que tá sumindo? Olha lá, mais uma apareceu Olha lá, outra aparecendo, ó Olha lá, outra aparecendo, ó, Pagina Não, o balão não pode ser Não, o balão não pode ser Não, o balão não pode ser Uma apareceu Tá vendo? Olha o mais que tá vendo? É! Olha lá! Olha lá! Olha lá o outro Pagna Vila! Tá vendo aí, que merda é essa! É óbvio, cara? Não, é óbvio! É óbvio que é mais rápido! É mais rápido, né? Tá vendo que tá vindo outro? Que loucura, cara! Deixem o Máhuija e Tomija É óbvio.